Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que frio asso em Espanha está nevando e hora de Farming. Bem, por falar em neve, sabeis que agora em Farming, teremos temporadas. Teremos temporadas, mas estas temporadas nós outros podemos ativar e desativar. Eu recomendo quando empassarmos hoje o jogo, se já vieres do Farming Simulator 19, da Play 5, nunca há jogado temporadas, recomendo não empassarmos com temporadas. Eu estou jogando com temporadas porque era um modo que se jogava em PC. Em Play 5, vamos ter a temporada para sembrar, temporada para cosetear. Por exemplo, ao início do jogo, só vamos poder cosetear trigo, não vamos poder cosetear muitas coisas. Se queres sembrar e cosetear vários produtos ao início do jogo. Logo em março, eu por exemplo agora, sim, já vou em passar, já vou em passar a poder sembrar e sembrar, muitíssimas coças. Agora já vou poder sembrar maíz, girassol, é o mês que havia abas de soja, atualmente batata de ramolacha, tudo o que está a ver é época de sientra, tudo o que está em amarilho ou naranja é época de cosete, já tivemos também sembrando uvas, e as aceitonas, para poderes, para poderes trabalhar e ganar dinheiro nas fábricas, comprando fábricas, atualmente não tenho fábricas, porque não tenho produtos, se não tenho produtos, não vale a pena estar em fábricas, bem, como se faz para sair daqui do clandaria de sembrar, e poder sembrar tudo o que te deu a gana, como era em Farming Simulator 19. Recomendo jogados assim, porque assim é muitíssimo mais realista, eu por exemplo, estou jogando o mapa americano, e não corri nieve em dezembro, aneiro, nem fevereiro, não corri este ano, vamos ver o ano que vem, vamos ver também o mapa francês, Temos o clima, mas o que interessa hoje, para ir para os nossos subscritores, já tenho também os animais todos, todos, esse aqui, teneis o crescimento, crescimento, estacionas, segundo as estacionas do ano, normal, eu tenho, normal porque estou jogando temporada, para poderes também, cambiar, a visualização, de um dia, até o mês completo, vale, aqui, já irei para o final, daqui da temporada, porque aqui, já vou necessitar, de muitíssimo mais dias, para fazer as coisas, como tenho menos campos, só estou acendo, um dia, dois dias, depende da época, agora estou, vou passar, a ser, dois dias, dois dias, para que me deem, um pouco mais de tempo, para eu poder, quitar piedras, agora, Farming Simulator, 22, é muitíssimo mais realista, a visualização, do mês fecha, neve, se, não me há neval, a destruição do cultivo, tem gol, para que não passe, quando estiverem jogando, por exemplo, um player, também, e, está jogando, com alguém, que não entenda, para que não goste, passe por cima, de um cultivo, desativai, aqui, eu prefiro, destruição do cultivo, e, ervas sim, sociedade sim, recomendo, carga de combustível, bem, configuração geral, é essa aqui, marcadores, unidades, depois ao teu gosto, do rádio, se queres, rádio, eu não meto rádio, porque, mais vezes, faço algum, steam, e, aí, a música, já, te, afeita, suspensión, R, controles vasos fácil, volume, aqui, eu, creio que é uma parceira, desculpa, crescimento de segundas ações, não, aqui, aqui, aqui já, nos vá, segundo as estaciones, aqui já podemos, cambiar, perdonai-me, aqui já podemos, se virem-se, nos saleu daí, el mapa, mal, vamos repetir, perdonai-me, crescimento de segundas as estaciones, sim, pausa, sim, vamos guardar, e, agora, temos, de novo, a recuperación, aí, o que le andai, recomendo assim, saberse que não tenes tempo, ao início, te recomendo, se queres, quitar as estaciones, plantar, e, como só te recomendo, quitares aqui, as estaciones, vale? te recomendo, a séries, e aí, já não vais, tener, estaciones, se não, queres, por exemplo, coger piedras, também, aqui, periódico, cabos, no citacal, hierba, sociedade, barata, onde é que estás tu, com, também, creio que teremos, pedras do campo, não, aqui, assim, as pedras, ganas, dinheiro, vale? e te, e te torna, também, mais realista, vale? te torna, assim, o jogo, mais realista, o que te acho, se tu derras as pedras, aqui, quando estiveres, sembrando, ou acosateando, basta, terem que ficar, mais, rápido, os utensílios, as tuas, herramientas, bem, amigos, se tens, alguma dúvida, de alguma, configuración, ou assim, já sabes, deixa nos aí um comentário, e ser feliz, ah, já a hora, participar nos sorteios, deixa aí um comentário, no vídeo, do canal, o vídeo, que temos aí, no canal, é, o vídeo do Farming 19, se queres, o Farming 19, se tens o 20, se queres, acervas, eu, sim, também, pode, dá igual, o que queiras, mas é, para Farming Simulator 22, que é o que estamos jogando, já sabes, se queres, ativar, temporadas, as estaciones, agora bem, tenho que voltar, tenho que voltar a porto, sim, as estaciones, vou voltar a porto, como estava, todos os dias, está bem, e assim, já, podes, sembrar, temporadas, se não queres, o calendário, de sempre, já sabes, ser feliz, da próxima, tchau, fui, tchau, ativa, ou desativa, tchau,